O material, eu vou ficar fazendo o bolinho desse aqui, ó, Italac, bolo de laranja, mas eu quero fazer ele com calda, né? Aí eu vou fazer calda com essas três laranjas, né? Pra tá colocando por cima, tá bom? Então, assim, eu vou tá usando esse da Italac, que eu gosto muito, três ovos, 150ml de leite, duas colheres, eu acho que são duas colheres, gente, que vai de margarina, deixa eu ver aqui. Isso, duas colheres de sopa de margarina, aqui a minha tigela, a forma que eu vou untar, né? E, gente, o primeiro passo, ó, ligar o forno aqui, né? Pra já ir aquecendo antes de tudo. Aí eu seguro um pouquinho aqui e deixo no mínimo, tá? Pra ir aquecendo, e quando eu faço a misturinha aqui, rapidinho. Pessoal, o que é que eu fiz aqui? Derreti manteiga, ontem eu fui na loja aqui perto de casa, não tinha o desmoldante pra cá, porque eu ia comprar pra ele testar, né? O que é que eu fiz? Derreti aqui a margarina, né? E vou tá pincelando nessa forma, porque, gente, quando é o líquido, ele mistura melhor, porque, olha aqui, ó, aqui eu coloquei a margarina em pasta mesmo, né? E ela não espalhou tão bem. Espalha, mas aí eu acho que dessa forma fica melhor. Vou tá pincelando aqui antes de levar, porque essa forminha aqui, ela é enjoada pra isso, tá, gente? Ela dá um visual bonito, mas tá testando ela aí, né? Tomara que dê certo. Dando ou não dando, o bolo a gente vai comer assim mesmo, né? Assando. Ó, gente, passando bem com o pincel entre essas coisinhas aqui, ó, essas ondas, né? Prontinho, tá bem... Bem untada, tá? Vamos lá, deixar agora aqui reservada. E vamos agora começar a mistura para o bolo aqui, ó. Coloca aqui o pacotinho do bolo. O leite. Essa quantidade tá tudo... E os ovos, tá tudo no... Na embalagem, né, gente? E são duas colheres de sopa de margarina. E vamos misturar isso aqui, né? Deixa eu só tirar daqui. E vamos misturar isso aqui agora. Prontinho, pessoal. Olha, a massa tá bem batida. Ótimo batedor esse aqui, tá, gente? Esse fuê aqui. Já tá bem mexidinha. Vou colocar agora na forma. Pessoal, olha, a margarina foi endurecendo e tá ficando bem untada mesmo, tá? Eu espero realmente... Eu espero realmente que dê certo. Vou tá colocando aqui o bolo. A massa, né, do bolo. Vou tá utilizando esse tabuleiro de pizza. E ele tá assando... Pra tá firmando melhor, gente, por causa da forma de silicone. E agora eu vou tá colocando no forno, tá, gente? Aqui, ó. Coloquei aqui no forno. Vou colocar em 180 graus. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá em 180 aqui já, ó. 180 graus, tá? E deixa aí. Vou marcar aqui uns 20 minutinhos. Esse relógio não tá certo, não, gente. É mais ou menos o tempo. Colocar 20 minutos. Vou deixar 21. Que aí eu venho e enfio o palitinho. Que me dá o... Quando der o alarme, né? Aí tem palitinho. Agora vamos fazer a cauda, gente. Pessoal, vou tá ligando aqui o fogo. Aí eu vou colocar pra calda. Eu exprimi aqui três laranjas. Aí deu uma xícara aqui, ó. Essa xícara, ela é grande. Acho que 250 ml. Ela deve ter. Vou tá colocando... É... Duas colheres só de... Rasinha, assim, ó. De açúcar. E vou tá mexendo essa calda até ela reduzir um pouquinho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Agora, quando der o ponto, eu falo pra vocês. Mostro pra vocês, tá bom? Alguns momentos depois... Pessoal, olha que bonita que ficou a calda. Gente, eu coloquei pouquinho açúcar, né? Eu tinha colocado pouquinho açúcar. Só duas colheres, né? Porém, eu achei muito ácida. Pra mim, tava bom. Mas meu filho e meu marido não gostam. Aí eu coloquei mais três. Então, ficou num total cinco colheres cheias de sopa. E olha aqui, ó. Engrossou, reduziu bastante, ó. E tá... E mesmo assim, ainda tá um pouquinho azedinha, tá, gente? Mas eu prefiro assim. Tem gente que coloca, eu acho que é uma xícara de açúcar. É... Eu não gosto muito, não. Muito doce. Porque o bolo já é doce, entendeu? Então, olha aqui, ó. Só tô deixando agora esfriar pra depois jogar por cima do bolo. Pessoal, fiz um cafezinho aqui, ó. Tô fazendo um cafezinho aqui, né? Pra eu comer com o bolo. E ali atrás já tô fazendo um arrozinho pra noite. Pessoal, enquanto tá assando ali o bolo, eu vou montar uma mesinha aqui. Uma mesinha não, um cantinho aqui só pra mim, tá? Vou tá utilizando esse jogo americano aqui. O prato novo. É só pra mim, porque meu marido ainda não chegou. Vou pegar esse guardanapo aqui, branquinho. Eu tô sem guardanapo de papel também, pra tá utilizando, ó. O porta-guardanapo também. Ele não aparece muito no vídeo. Da outra vez eu observei isso. Mas ele é um rosa bem clarinho, ó, gente. Nas duas fileiras aqui é um rosa bem clarinho. E aqui em cima, e as três fileiras são pérolas... É... Perolado mesmo, né? Da cor perolado. Mas, ó, um rosa. Do outro vídeo que eu gravei mostrando meus itens, ele não mostrou tão rosa assim, né? Tá vendo? Que gracinha. Aí eu vou pôr aqui. Falta só pegar... Aqui é o prato pra desenformar o bolo. Só pegar o talher ali, que eu esqueci um gafinho. E eu vou pôr um gafinho aqui, né? Só pegar agora e esperar só o bolo. Então, ficou assim, gente. Ó, meu cantinho, pra eu tomar meu cafezinho. Ali já tem o café pronto. E aqui é o bolo pra desenformar. E a pazinha de cortar o bolo, né? Só aguardar agora. Vamos ver se vai torcer aí, né, gente? Pra ver se vai funcionar, né? A forma. Pessoal, olha aqui. Pelo menos a forma não derreteu. Ainda tá um pouquinho quente aqui. Mas eu vou tá desenformando assim mesmo, gente. Na verdade, tá quente aqui no centro, ó. Que eu tô sentindo quando eu coloco aqui no buraco, ó. Tá bem quente mesmo. Vamos tá testando aí pra ver se vai dar certo, né? Aqui, ó, aparentemente tá solto. Mas o negócio é em cima, né? Então, vamos lá, gente. Vamos ver se vai dar certo, não vai. Que eu tô com fome. Eu já quero tomar café, né? Ó. Virei aqui. Vamos torcer pra que dê certo. Lembrando que não foi desmoldante que eu usei, tá, gente? Foi margarina derretida. Ó. Tá soltando... Eu acho que tá soltando fácil, mas vamos ver aí como ficou. Ai, gente! Deu certo! Olha aqui a forma. Então, podem tá fazendo aí... Olha que lindo, gente, que ficou. Ai, tô tão orgulhosa de mim. Tá quentinho ainda. Eu não deixei, gente, ele dourar muito. Por quê? A tendência dessas formas é justamente aqui, ó. Queimar essa parte aqui, ó. Então, sempre é bom tirar ele um pontinho antes, tá? Pra justamente não queimar. Porque olha aqui, ó. Aqui pegou um pouquinho. Aqui e aqui, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Mas ele ficou lindo, gente. E olha a calda aqui também. A calda tá linda. Ela engrossa bem, tá, gente? Ó. Mexi aqui um pouquinho. Eu acho que tem que tirar um ponto antes pra ela não engrossar tanto. Deixa eu bater aqui um pouquinho, ó. Que é que ela já esfriou, né? Eu vou tá derramando aqui agora no bolo. Deixa eu colocar vocês mais pertinho. Ai, gente, amei. Amei. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. A caldinha de laranja, né? Nossa, tá super cheiroso o bolo, gente. Amei. E você vê que uma massa, a forma, o bolo cresceu, mas ainda ficou faltando espaço, né? Então, assim, pode ser feita uma receita. Eu acho que duas receitas, não. Mas quando fizer aqueles outros lá, de trigo mesmo, pode ser feita uma receita maior. Pra ele encher até a borda. Periquilice até a borda, né? Ó, gente, tá super cheiroso. Nossa, amei, gente. Tô muito feliz. Que delícia. Deixa eu aproximar vocês aqui. Pera aí um pouquinho. Olha que brilho da calda. Lindo, ó. A calda escorrendo aqui, ó. Ai, gente, que delícia. Eu vou tá cortando. Aí, olha aqui que eu fiz. Aqui, ó. Minha mesinha. Coloquei aqui um café espumoso, um leite espumoso, com café e chocolate polvilhado. E vamos pegar... Deixa eu trazer pra cá. E vamos pegar essa delícia aqui, gente. Ai. Cortar assim, ó. Ai, deixa eu tirar foto primeiro. Antes de cortar, deixa eu tirar foto. Pra eu colocar lá no Instagram, né? Gente, vamos tá cortando aqui o bolo, ó. Cadê? Já cortei desse lado. Cortar aqui, ó. Pra tá experimentando essa delícia. Vamos esperar aqui. Ó. Ai, ficou bem fofinho, gente. E bem húmido. Vamos ver aqui. Gente, ficou uma delícia, tá? Ficou com uma crostinha aqui, ó. Mas ficou muito gostosinho. E o açúcar da calda ficou na medida pra mim, tá, gente? Não ficou doce. Muito bom.